Olha, todo ano você fica assim com a mesma dúvida, que presente, né? Qual presente eu vou comprar pra minha namorada? Ela vale o quê? Um presentinho ou um presentão? Vale muito, né? Ela significa muito pra você? Então, zero quilômetro na garagem dela, tá? A gente tá na concessionária Portofino, aqui você vai encontrar toda a variedade na linha Fiat com preços especiais. E olha, com pouquinho dinheiro você presenteia com presentão. Com 650 reais você, por exemplo, já pode comprar um Uno ou um Palio. Isso porque eles estão fazendo entrada em quatro parcelas de 650 reais. Pro Uno, quatro de 650, mais... Mais 36 parcelas de 299 reais. É muito barato. É muito barato. E pro Palio, o mesmo esquema, você vai dar quatro parcelas de 650 reais, mais 36... Mais 36 de 361. Gente, esses preços, a partir de... É claro que se você quiser um carro todo sofisticado, todo equipado, tem acréscimo nisso. Agora, a partir de quatro parcelas de 650 de entrada, mais 36 de 361 pro Palio, ou mais 36 de 299 pro Uno, você já pode presentear com zero quilômetro. E tem mais. Esse é um sistema leasing sem OF, tá com uma taxa super especial, vale a pena você aproveitar. E consórcio, como é que a gente tá? Ah, nós temos planos de consórcio também, mas olha, esse plano não é consórcio não. Você já leva o carro, hein? Já leva na hora. Mas se quiser fazer um consórcio também, tem lance, nós aceitamos carro como lance, tem facilidades mil pra você. Bom, só não tem um carro zero quilômetro hoje, quem não quer, né? Você tem um usadinho também? Pode dar de entrada, se tiver precisando de dinheiro, já leva o troco no bolso. Nós facilitamos de todas as formas. Então vem fechar o negócio aqui. De segunda a sexta-feira, eles estão te esperando das 8 até as 8 da noite. No sábado e domingo, das 9 até as 7. O endereço é Rua dos Pinheiros, 1021 em Pinheiros e o telefone 3061-5888. 3061-5888. Estamos esperando você aqui. Venha.